18 horas 4 minutos, aqui no Morumbi o final da primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista. O resultado empate 0 a 0 entre Palmeiras e São Paulo, Roberto Tomé. Perfeitamente, Palmeiras e São Paulo voltam a jogar no outro domingo. Naquela partida, o São Paulo já terá a volta de Pita e Nelsinho, que estão na seleção brasileira disputando os jogos pan-americanos em Indianápolis. Uma partida que decide a vaga da final do Campeonato Paulista. Certamente teremos um público maior do que hoje. Apenas 59.925 pagantes para uma arrecadação de 7.107.270 cruzados, Luiz Alfredo. São Paulo e Palmeiras, um jogo muito disputado, vários cartões amarelos, muita vontade e determinação de todos os jogadores e a surpresa no Palmeiras, o segundo tempo é a entrada do Marcelino no lugar do Mirandinha. E no São Paulo, a entrada de Neto em lugar de Paulo Martins, que pode ser um desfalque para o São Paulo, se bem que a volta de Pita é uma grande notícia para a torcida São Paulina. Portanto, no Morumbi, placar final, diante de 60 mil pagantes, Palmeiras 0-SP, 0, na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, que vai chegando aos seus momentos decisivos. Rede Globo, a onda é Campeonato Paulista de Futebol.